Lindo a história de amor Que até hoje lhe contaram E agora o Batu que vai contar O amor do príncipe Chajamã É uma princesa e o mar O amor do príncipe Chajamã É uma princesa e o mar O amor do príncipe Chajamã Pela princesa e o mar O amor do príncipe Chajamã O amor do príncipe Chajamã É uma princesa e o mar O amor do príncipe Chajamã 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Aplausos